O Pinhel era uma das praças de defesa contra os espanhóis, com outros castelos aqui de municípios à volta. E, portanto, desse castelo ainda restam duas torres, parte da muralha e algumas das portas. Pinhel tem recebido muito turismo graças também aos eventos que se realizam cá e que tornam Pinhel uma cidade que antes não era tão conhecida, mas agora já começa a ter uma certa notoriedade no exterior. Legenda Adriana Zanotto